Fala galerinha, tudo bem? É isso aí, vamos mais Mais um vídeo aí De gameplay Resident Evil Revelations 2 Vou mostrar pra vocês aí Mais ou menos como é o jogo Aumentar um pouquinho Ajustar o orelho da tela Tá invisível ali Ih, rapá Nossa, o jogo vai ficar escuro pra caraca Mas vamos lá Vamos lá, legenda ligada pra gente entender Porque nós não fala inglês Nós é português Tio, fala errado, tio Vamos lá O jogo tem várias verificações aí Tá lá Vamos iniciar Sinistro, né? Esse jogo é tão sinistro e tão mentiroso Que eu vou botar até no casual, mano Nossa, o sábio Colônia penal Mitnath Só um Vamos continuar aqui Bioterror O mundo vive com isso Você vive com isso Viruses são roubados Re-enginiados Misused com resultados E quem você deve confiar? Politicians que vendem suas mãos For a few votes CEOs who betray consumers For a quick buck Count on us instead We're above the politics Always watching Always ready to face the threat Head on We are the unflinching mob That sobs up the evils Of bioterrorism And chemical warfare Será? Tá parecendo até uma coisa Terra save Because tear Doesn't have to end With a wrist Hey, guys How do you feel? Oh, hi, Claire Hey! Hey, Claire! Que essa é a minha Da minha minha Dele Welcome to the club Reporting for duty, Ms. Redfield When do the hatings start? Cut it out We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed To give you shit Psst Claire Could you, uh What's up, Neil? Something's going down In Washington Did you hear anything? What? The new virus? Come on You know Tricela's history Right? Será? Hello Hey That Barry Burton's girl? Yep Moira started today But you've got to be careful If you're going to mention Her and her dad Oh, yeah Emotional minefield Okay You did your homework What other horrible invasions Of privacy Have you gotten there? I gotta look out For Terra save We have our enemies Anyway Good luck Breaking her in She's not a horse Bye Wait, Dad Uh-oh What do you do this time? Fucking Barry Every time I ask him anything He pushes back I wouldn't even be here If I listened I wouldn't even be here Come essa aventura Salma Quero ver O Tecume Opa Vamos jogar Call of Duty agora Amor em Volve Isso O cara já entra assim O cara já entra no chile Como assim Isso Ah tá Mas isso não Tio Não! Tem que ter algum tipo de... Tome! Dormiu... Dormiu... Já era... Não... Não... Não? Por que abriu? Não fiz nada. Caraca, tá escuro pra cacete. Vou dar uma ajeitada. Ah, melhorou. O lugar é esse, mano. Tem uma câmera aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha cela. Não. Um trilho? Uma lanterna. Ótimo. Ah, não. É ela que tá gritando? É ela que tá gritando? Fechou tudo cara! Ah, tá né? Nenhum de isso não tem sentido. O que fizemos? Queria que eu te contasse. Eita porra! Isso é tão deslizado! O que você acha que esse lugar foi? Nem cruza esse jogo! Pensa! A porra cai e fudeu! A porra cai e fudeu. A porra! A porra cai e fudeu. A porra cai e fudeu! A porra porra! A porra cai e fudeu. O que é que eu achei? A porra! A porra! tem alguém aqui? caraca velho sinistro velho que isso? que isso? tenebroso velho eu acho que há um caminho no outro lado do lixo com a cabeça isso vai vir aqui ali que essa mamãe teria é? ó faquinha vieja cabeça fica bom ui caramba não dá pra passar nada não dá pra passar nada ah guerreirona essa parada ii rapa regra de monitoramento das cobaias eita será que eu sou cobaia? sinistro cobaia não tio só foi tio se tem alguma coisa nessa mesa aqui que eu não vi olha olha a munição de pistola olha ta lá vamo lá o que que tem aqui? nada 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 ruta a ruta tudo Ok. Beleza. Estou em volta. Eita, porra! Caraca, que susto, mané! Tome, tome! Tome, tome! Fala! Caraca, que susto, mané! What the fuck? That was close. Caraca, que susto, mané! Caraca, que susto! Caraca, que susto. Caraca, que susto. Caraca, que susto. Ah, deixa matar. Cara, o jefe tem no cenário. Se tiver perdendo alguma coisa... Aí, quase perdi isso aqui. aqui é aquela coisa aqui só na maconha que bosta só ervinha de cura aí ó maconha o cacete o que é uma coisa aqui é Nada Eita, deu uma travada na tela Olha a Clare aí Toda show E essa panaca aí também Eita, porra Cadê o panaca? Então precisamos encontrar um caminho Sim, isto? Olha, uma chave aqui Ei, vem lá, Rose Abre aí, porra Caraca Caraca, jogo sinistro Me pega até um fôlego aqui, mano Vamos de novo, vamos de novo Caraca, Resident Evil É tenso, viado É pra abrir essa porra não, não Ilumina direito isso aí, garota Eita, velho Eita, velho Que doideira E a coisa tem minha faca Olha a faca Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui De leve Devagado Senão depois vem um bicho sinistro aí Tipo esse psicopata louco aí Aí cheio de sangue já, porra Você tá é doido Parece um açougue essa porra Um hospício Um açougue Caralho, velho Caralho, velho Se tem alguma coisa aqui que preste Nada que preste, oxe credo Fase inútil Vamos ver se tem alguma coisa aqui Olha Rubi Pelo menos Pelo menos agora tem dinheiro Em forma de rubi De rubi Isso aqui Não Vamos lá Só uma Opa Safira Só uma Ali Espanaca Ah Dá pra descer Ok, nós conseguimos Ele está lá Ah, esse lugar Não dá pra salvar Não, não dá pra salvar não, porra Está assim Lugar fed também, só coisa podre aqui Nossa senhora Curuzi Opa Barulho, opa Barulho, barulho, barulho Olha a facada Pega a chave aqui logo Opa 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 Tem alguém sacaneando nós aqui Pelo menos tem uma arma aí É boa Também acho Seja Opa Tinha 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 A CIDADE NO BRASIL